Somos aquilo que comemos e principalmente aquilo que bebemos. Estou com o Flávio da Europa. Tudo bem, Flávio? Tudo jóia. Olha como está a qualidade da nossa água. Então, Kleber, a nossa preocupação não é somente na água que a gente bebe, e sim aquela água que a gente usa para fazer nossa comida, nosso arroz, nosso café, nosso suco. A água da torneira, ela tem cloro e químicas, que prejudicam a nossa saúde. O Europa é um dos melhores purificadores de água do mundo. Ele tem a grande capacidade de purificação da água. Vamos falar da linha Europa? Então, nós temos a família Bliss, que é uma linha toda colorida, bonita. Quanto está saindo esse daí? 299 reais. Olha, a gente, só 299. E tem promoção? Exato. Para a TV Shopping? Para a TV Shopping, toda a nossa linha, em 10 vezes sem juros. E a instalação é por nossa conta. Olha só, a instalação é por conta deles da Europa, 10 vezes sem juros, para a sua clínica, para a sua residência, para o seu escritório. São José do Rio Preto, você tem Europa. A qualidade da água aqui em Rio Preto. A Europa fica onde? Na Bernardino de Campos, 3861. E o telefone? 499,3850. 10 vezes sem juros, promoção para você, para a Rede TV Shopping. A saúde na água. Europa. Rio Preto. Vem para cá.